Se você estava buscando uma receita com essas características, sejam bem-vindos a Que Eu Também Quero. Eu sou Elisa Custódio, chefe funcional, e trouxe para vocês hoje essa sugestão. Pessoal, olha só, para a nossa semana comemorativa, entre o Instagram e o YouTube, nós vamos fazer a Semana do Churrasco. Mais de 5 mil inscritos e mais de 100 vídeos. Então vamos lá, para fazer essa carne, você vai precisar utilizar alguns temperos especiais. Por quê? Porque essa carne fica assim, suculenta, ela fica com um perfume especial, ela fica com aquele gostinho de quero mais. A pessoa prova e fica pensando, eu conheço esse gosto, mas não estou identificando. Então é um truque, é um segredo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Claro, na família nós temos um vegetariano. Então eu tenho aqui também os espetinhos de queijo coalho e vou fazer também outros espetinhos vegetarianos. Então vamos lá, para fazer essa marinada da capa de compra e deixar 4 horas na geladeira, você vai precisar de 50 ml de sal de parrilha, aquele sal mais fino. 8 gramas de sal de parrilha, aquele sal de parrilha, aquele sal de parrilha, que é também meia colher daquela de café. E agora nós temos aqui duas especiarias interessantes, no mínimo interessantes para vocês. Nós temos aqui agora 50 ml de xarope de guaraná. Xarope de guaraná, Elisa Custório. Sim, xarope de guaraná. Vocês não tem noção da cor e do sabor que vai conferir aqui para o nosso churrasco. E temos também o que, pessoal? Fumaça em pó. Este é um dos truques que eu sempre faço aqui no churrasco, que o pessoal fica lembrando nos próximos, quando eles voltam, eles falam aquele churrasco da vida. Pois é, é isso aqui. É esse truque especial, esse tempero de fumaça em pó, que confere todo o defumado, né gente? E um pouquinho de mix de pimenta. Marinar, por no mínimo, 4 horas também na geladeira. Antes de levar ou no forno comum, com papel laminado, ou na churrasqueira, mas sempre com papel laminado. E, braseiro nela. Pessoal, alguém mais se identifica? Isso é ótimo! É uma dica fantástica que eu deixei embora. Então, vamos lá. Passado o tempo marinado, a gente vai colocar agora a carne no papel alumínio para levar para a churrasqueira. Lembrando que pode ser também na airfryer, no seu forno elétrico ou no forno a gás, tá pessoal? Vamos fazer aqui, como diria meu Mano Jeppe, um bombom. Eu vou levar aqui para a churrasqueira, na brasa, e falo para vocês por quanto tempo que eu deixei lá para ter esse resultado. Lembrando que é a nossa edição comemorativa da Semana do Churrasco. Pessoal, olha só, agora a gente abriu aqui para tirar do laminado e deixar dourando aqui a nossa carne super temperada, porque tem interesse especial. E eu volto com vocês. Olha que suculência que está. E eu volto com vocês daqui a pouco para finalizar essa carne. Espero que você tenha gostado da sugestão. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Um beijo no coração.